Eu vou fazer a transferência dessa jatai, que está na isca, na isca pet, e eu vou passar ela para a caixa. Ela está aqui nesse porta isca, que eu fiz, é fácil de cobrir, pode pegar sol, pode pegar a chuva, não tem problema nenhum, perto do galinheiro, debaixo dessa ervinha de piracanta, perto do meliponário de jatai da terra. Eu vou colocar na caixa de jatai que eu fiz agora, que é bem robusta. Deixa eu só mostrá-la por fora, que daí a gente já volta para a transferência. Aqui está a caixa bem robusta, eu marquei ela como número 1, eu vou mostrar só a melgueira. A parte de baixo aqui é a apresentação da caixa, quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar na descrição o link para ir no vídeo que mostra essa melgueira. Ou nos quadradinhos no final do vídeo, tem aqueles videozinhos que mostra no final, aí pode estar lá vendo também que vai estar eles lá, que vai ser o vídeo que eu apresento nessa caixa, detalhadamente. Vamos ver só a melgueira, que é o melgueirão, só que agora com a caixa robusta não ficou uma melgueira normal. A melgueira bem grande, e esse pote de cera eu vou colocar o favo de mel aqui dentro. O mel que tiver lá dentro eu vou colocar aqui dentro, vou colocar umas 4 ou 5 pilastrinhas em volta do buraco de entrada, de entrada para o ninho, para colocar o pote em cima para as abelhas passarem por baixo. E daí elas vêm aqui em cima do pote e pegar o mel que escorreu dentro do pote e estar usando a melgueira. E esse pote aqui, essa de cera mista do dino, ela vai roer e vai usar para fazer o ninho dela, para crescer ou desenvolver o ninho e fazer as melgueiras. Então elas roem o pote depois, ela aproveita essa cera. Então vai ser assim. Então bora para o vídeo. Agora nós vamos transferir. Eu já trouxe pólen também, eu não gosto de fazer bombom de pólen, eu gosto de fazer os copinhos de cera com o fundo chato para poder ele parar em pé, ele para em pezinho. Se fizer o fundo abaulado, ele não para em pé. E tipo um cone, daí fica um dentro do outro. E eu coloco a metade do copinho de pólen e daí acrescento um pouco mais da... um pouco de xarope e misturo. Depois ela... depois ele hidrata, porque o pólen está desidratado. Ele hidrata e elas pegam o excesso do xarope e depois comem o pólen. Eu vou colocar pólen junto para elas e vou colocar... e vou começar a transferência agora. Deixa eu pegar essa parte da caixa e colocar... vou deixar as duas partes aqui. Vou deixar uma assim para ficar fácil para lidar. No fundo, assim, se não se tirar... se tirar da isca o ninho inteiro sem tirar os discos, sem mexer nos discos, não precisa colocar pilastrinha no fundo, porque ela já tem o invólucro da... da... da culmeia. Já é o suficiente. Não precisa colocar pilastrinha. Só colocar pilastrinha e se mexer no disco ali. É uma caixa bem leve, uma isca bem leve, não está muito cheia não. Aqui... Vamos colocar a caixa no lugar. E... e a cerinha da... da entrada é bom colocar aqui também na entrada da isca. Tá bom. Pode deixar assim mesmo. Eu quebrei a ponta da... da estilete para ficar bem afiado. Tá bem leve essa isca, eu não sei se está boa não. Eu prefiro, ao invés de amarrar, eu prefiro passar fita... fita crepe. Mais fácil de tirar. Eu prefiro... Eu prefiro... Vamos lá. Parece que tá boa. Parece que tá tirando as coisas e não tá tirando o peso dela. Nossa. Só meia garrafa. Só meia garrafa, só. Eu gosto de cortar aqui em cima. E descer aqui pra baixo. E daí puxar pro lado aqui. E daí aqui pro outro lado. Cuidado pra não se cortar. Nossa, uma isca bem fraca mesmo. Eu acho que eu perdi meu dinheiro. Não vai dar nem pra colocar a melgueira. Bom, disco de cria tem. O disco de cria tem. É os enxames pego por primeiro. Os primeiros enxames que pega nas iscas. Aqueles que vem primeiro. Vai com pressa querendo pegar enxame. Daí dá esses enxames fracos aí. Vou colocar o pólen. Não vou colocar o... Vou colocar o pólen. Já tá nascendo filhote já. Tem filhotinho já aqui. Vou colocar o pólen. Mas não vou colocar a melgueira. Só vou colocar o sobraninho aqui. E vou colocar um alimentador aqui depois. Porque esse aqui não vai dar pra deixar assim não. Vai ter que colocar um alimentador aqui. Não dá pra colocar a melgueira já. Porque tá muito pequeno o ninho. Não sei se vai até vingar esse enxame aqui. Tá feita a transferência. Depois eu venho colocar o copinho alimentador aqui. Vai ficar desse jeito. Ou a melgueira eu vou deixar reservada. Hoje é dia 15 de novembro de 2019. Um dia depois da transferência. Eu acabei de colocar um potinho alimentador. E coloquei xarope ali. Alimentei ela. Vamos acompanhar o desenvolvimento dela. Nessa colmeia. Vou usar essa caixa número 1 aqui. Pra tá acompanhando. Elas já estão pegando ali. Já estão pegando. Olha como que tá o pólen lá dentro. Tem bastante abelha. Parecia que tava pouca abelha. Mas tem um grupinho bom de abelha. Acho que o enxame vai dar certo. Só não é um enxame forte. Podia ser mais forte. Tem mais mel. Pra colocar na melgueira. Mas. Agora é só esperar desenvolver. Eu acho que vou colocar um pouco mais de cera aqui. Cera mista do dino. Vou pegar mais cera mista do dino. E vou colocar ali. Pra ela desenvolver mais rápido. Posquei a cera. Que eu vou colocar tudo isso aqui de cera. Não é muito. É pouca cera. Mas também não é pouco demais. Vou colocar aqui no meio da minha perna. Aqui a tampinha. Pra segurar. É mais fácil. Tá. Tem umas que tá com o abdômen bem cheinho de xarope. Então eu vou. Colocar ele aqui em cima. Deixar ele aqui assim. Ele vai cair lá pra dentro. Deixar ele assim. Deixa eu abaixar ali mais. Pra ele cair aqui. Olha lá. Vou deixar ele ali. Tem material pra poder trabalhar e. E construir os potes de alimento agora. Já é o suficiente pra se desenvolver. Bem que não precisava. Ela já tem o começo né. Depois ela vai fazendo. Ela usa o próprio xarope. Pra se alimentar e fazer cera. Que nem se ela fosse fazer com mel. Hoje dia 16 de novembro de 2019. Esse vídeo vai ter com a continuação. E. Eu vou tá postando mais vídeos. Quem quiser ver o próximo vídeo. Vai tá. Vou deixar o link na descrição. Quando eu tiver pronto. E. Vai tá no final do vídeo também. Pra quem tá. Quiser. Tá assistindo. E. E quem gostou desse vídeo. Dá um milhão de like aí. Pra ajudar o canal. Se inscreva no. No canal. Pra poder tá. Recebendo as notificações. Pra poder acompanhar os vídeos. Fica mais fácil. Quem não é inscrito do canal. Aí não recebe os próximos vídeos. Não sabe quando que tá. Que tá saindo o vídeo. Então. Se tá inscrito. Vai receber a notificação. E. Pode acompanhar com facilidade. Aí o canal. Até o próximo vídeo. E aí. E aí. E aí. E aí.